Ainda falando sobre tráfico, dois homens foram presos ontem à noite no bairro São Cristóvão, em Leopoldina, na zona da mata. Policiais faziam uma ronda pela avenida Funchal Garcia, quando desconfiaram de duas pessoas numa moto. Aí a polícia, palmas para a polícia militar, aí! O carona tentou se desfazer de uma sacola com pedras de crack e dinheiro em celulares. Ele disse aos policiais que também tinha mais drogas e arma, e uma arma numa casa. Na verdade, na casa dele. Aí no local, a mãe do jovem diz que um homem desconhecido entrou na casa minutos antes, pegou os materiais e fugiu. O suspeito já tinha passagem por tráfico e contou que ia vender a droga. O condutor da moto, de 33 anos, alegou que estava somente levando o rapaz até outro local. Os dois foram levados para a polícia civil. Olha lá! Droga, maconha, dinheiro, pedra de crack... Ai, ai, ai!